Deixa que eu falo... Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a nova aposta do Grêmio pra lateral esquerda e de um meia atacante de muita qualidade que está voltando, mas pode estar saindo de novo. Eu vou explicar agora do que que eu tô falando. Antes disso, dá o like no vídeo aí, dá o joinha, aquele moral de sempre pra fortalecer a nossa resenha. Dá o like, te inscreve no canal, espalha aí nos grupos de WhatsApp, vamos aumentar, vamos fortalecer o número de inscritos aqui na resenha e antes de sair do vídeo, aperta o sininho aí pra receber as notificações do canal. Bom, o Grêmio tem uma nova aposta pra lateral esquerda e ele se chama Matheus Nunes, jogador de 20 anos. Outro dia eu ainda falei dele, aqui no Grêmio, aqui no canal, falei dele da importância de quanto tempo esse menino tá jogando no Grêmio. Ele veio muito cedo, fez toda a base no Grêmio, ele vem de Uruguaiana e o Matheus Nunes é um lateral à moda antiga, como eu costumo dizer. Porque é um lateral de muita virtude na marcação, um lateral de muito posicionamento e um lateral de muita liderança. Apesar de 20 anos, se você assistir algum jogo no Matheus Nunes, você acaba com a impressão de que ele seja, inclusive, mais velho, né? Porque ele tem uma liderança natural, ele além de capitão, ele é o cara que se entrega o tempo inteiro. Conversei muito aí com o Francisco Barletta, da base do Grêmio, né? O coordenador geral da base do Grêmio, Junior Ferrari, que é diretor adjunto da base do Grêmio. Enfim, procurei alguns destaques já há algum tempo, analisando a carreira do Matheus Nunes e todo mundo diz a mesma coisa. Jogador líder, jogador de muita marcação e de muita entrega. Aquele jogador que usa o treino como se fosse uma final de Copa do Mundo. E o Grêmio tá valorizando, sim, tudo isso. Ele tem contrato se encerrando agora em dezembro. E hoje à tarde até conversei com Wesley Moura, que é o empresário do Matheus Nunes. E a situação tá muito bem encaminhada pra essa renovação. Essa renovação vai acabar acontecendo pelo período de três anos, que é geralmente o período de contrato, o tempo de contrato que o Grêmio acaba fazendo com os seus jogadores, principalmente os oriundos da base. E o Wesley Moura, inclusive, deve viajar pra Porto Alegre ainda esta semana pra sentar com a direção do Grêmio e definir os últimos detalhes aí pra que possa também anunciar a confirmação desta renovação de contrato. O Matheus Nunes, que vocês vão lembrar, foi titular da lateral esquerda e capitão do time do Grêmio que chegou na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogador que chegou muito cedo na base do Grêmio e fez todo esse período de adaptação, vindo do interior da cidade uruguaiana, mas acabou chamando a atenção, principalmente em todos os degraus possíveis das categorias de base do Grêmio. Bom, eu falei também no card de um outro jogador, um meia que está voltando, mas que pode estar saindo. Eu tô falando do Jonathan Robert. O Jonathan Robert ficou um tempo no Cruzeiro, ele tinha sido emprestado, a pedido do Adilson Batista. Quando o Capitão América tava lá no Cruzeiro, ele acabou já nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, prospectando alguns jogadores, e um desses jogadores apontados como ideais pra jogar pela Série B do Cruzeiro foi o Jonathan Robert. Ele acabou indo pra Minas Gerais, mas juntamente com o seu empresário, chegou à conclusão que, em função de tudo que vem acontecendo no Cruzeiro, mesmo com essa pandemia parada agora, mas todas as notícias ruins que vinham do Cruzeiro de Minas Gerais, o Jonathan Robert definiu com o seu empresário voltar para o Grêmio. Ele fica no time da transição, mas pelo que a gente tá acompanhando das últimas horas, ele não deve nem, como se diz no interior, esquentar o banco no Grêmio, porque ele deve já ser negociado, período de empréstimo, com o futebol de Portugal. Jonathan Robert tem 19 anos, pra quem não conhece, destro preferencialmente, é um meia atacante, que não é aquele meia clássico jogador centralizado, é um jogador que atua muito mais pelos lados do campo, tem bom drible, tem a iniciativa do drible, gosta de mostrar técnica ao longo do jogo, não é aquele meia burocrático, chuta muito a longa distância. Inclusive, sabe o que eu tava pensando? Eu fiquei pensando aqui, né, nessa questão de economia. O que eu tô pra falar agora não é a informação, é apenas um estalo que eu tive. O Grêmio tem, por exemplo, o Thiago Neves terminando o contrato em dezembro agora. O Thiago Neves é um jogador que custa mais de 400 mil reais pro Grêmio. Ele não tá jogando, ele não conseguiu, de certa forma, nas oportunidades que recebeu do Renato, mostrar aquela qualidade que todo mundo sabe que ele tem. Será que não é o momento de não renovar com o Thiago Neves e quem sabe apostar num Jonathan Robert pra pelo menos ser trabalhado nesse time principal? A gente sabe que das últimas horas as informações que nós temos é de que ele vai acabar jogando pelo período de empréstimo, de quem sabe uma temporada, no futebol português. Ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2022. Tem 19 anos, estava no Cruzeiro e é um meia de muita qualidade. É um meia que pisa na área, é um meia que abre o jogo, porque ele gosta de jogar mais lateralizado. Não é aquele meia que apenas afunila o jogo por dentro. É um jogador muito interessante e meia driblador, porque na maioria das vezes você tem um meia distribuidor, um meia carimbador, um meia que chega na frente da área e usa o chute a longa distância. O Jonathan Robert é aquele cara que vai pro drible e que gosta muito disso. Então duas boas promessas pra que você anote aí. Já tinha falado do Matheus Nunes, guardem esse nome. 20 anos, lateral esquerdo, titular e capitão do time do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi disputada nesse ano. E mais um detalhe, sempre que entrou, seja nos treinos ou nas categorias anteriores, sempre se destacou pela personalidade, pela qualidade na marcação. É lateral esquerdo marcador, não é a ala que vai na linha de fundo. Claro que eventualmente ele vai, mas é um jogador que se destaca muito mais pela marcação e principalmente pela liderança que ele tem, sendo capitão praticamente em todos os times que acabou participando na base do Grêmio. E o Jonathan Robert, que deve estar indo pra o futebol português. Se ficar, ótimo jogador e um meia de muita qualidade. Valeu, galera! Não sai do vídeo sem dar o like aí, hein? Dá o joinha antes de sair do vídeo. Te inscreve no canal se não te inscreveu ainda. E espalha nos grupos de WhatsApp aí pra rapaziada fortalecer aqui a resenha. E antes de sair, aperta aí o sininho pra receber a notificação dos vídeos, porque aqui a bola e a resenha não param. Deixa que eu falo! Abraço em todo mundo! Guarda esses nomes aí! Jonathan Robert, e principalmente, a nova aposta do Grêmio pra lateral esquerda, Matheus Nunes. E aí E aí